Não é de hoje, ela briga contra o crime organizado há muito tempo, ela tem peito como juízas, como promotoras, alguns foram mortos já, a doutora Patrícia, Machadinho, mas ela não tem medo de enfrentar o crime organizado. Eu estava dizendo aqui, doutora, que não adianta nada, primeiro com a hipocrisia, as pessoas ficarem surpresas com a morte da menina. Eu venho dizendo isso desde o jogo do Santos, que tinha bomba lá dentro, depois pegaram esse menino dentro do hotel, falei, está mal qualificado, isso é tentativa de homicídio, tem arma, ameaça, e o cara enforcado é tentativa de homicídio, vai morrer gente, vai morrer gente, isso de uns tempos é essa parte, que a última vez que eu conversei foi antes da pandemia, que eu mostrei a infiltração de crime organizado no meio das torcidas, dirigindo as torcidas, todas estavam, o Paulo Castilho, que a senhora conhece bem, foi o último a falar sobre isso, depois falou, Datena, sinto muito, mas estão ameaçando a minha família e ameaçando a mim mesmo. Então os caras têm que ter peito para enfrentar essa gente, porque senão amanhã não adianta nada a gente ficar, porque seria hipocrisia da minha parte dizer que eu estou espantado com a morte da menina. Não, eu estou indignado, mas eu já sabia o que ia acontecer, que alguém ia morrer. E vai morrer mais gente se esse bando de criminosos continuar à frente dessas torcidas aí. Doutora, como é que a senhora analisa o caso como desembargadora? É fundamental a sua opinião. Pois é, Datena, não é de hoje que nas escutas, nas investigações, tem se detectado a presença de organizações criminosas envolvidas com torcidas, porque além da lavagem de dinheiro, eles financiam, Datena, eles financiam todo o movimento que envolve uma torcida organizada, a gente sabe que é custosa, o transporte, bandeira, aqueles artefatos que levam, que é tudo proibido. Como você mesmo disse, a gente chega ao absurdo de estar hoje aqui falando de um crime onde uma menina, junto com outras pessoas, levantaram e foram se divertir. E hoje a gente chega a perceber que além de toda a segurança que é feita dentro do estádio de futebol, essa segurança precisa ser ampliada. A gente chega ao ponto de ter que deslocar o batalhão de choque, um batalhão da polícia militar que você conhece muito bem, que tem uma estrutura diferenciada, que tem um preparo diferenciado para ir tomar conta de um jogo de futebol, que é um esporte onde todo mundo deveria ir para se divertir. O que a gente vai precisar agora é mais inteligência para discutir tudo isso, ir atrás daqueles que estão pagando, daqueles que estão fazendo com que essas torcidas organizadas se tornem um braço do crime organizado, com financiamento, com lavagem de dinheiro e através das redes sociais, inflamando esses torcedores. Quando a gente vê uma verdadeira guerra urbana entre torcidas, tudo isso começou antes, isso já começa antes deles se deslocarem para o campo de futebol para assistir. Tudo isso fomentado, tudo isso com pessoas infiltradas na rede social que começam a trabalhar, entre aspas, isso, fazendo com que cada um que vá, que se desloque para aquele jogo de futebol, vá armado, vá com um pedaço de pau, vá com arma de fogo ou quando não, pega uma garrafa, quebra e atira numa menina que acertando o seu pescoço leva hoje, como nós vimos, uma moça, uma menina de 23 anos, à morte. Quer dizer, tudo isso vai exigir uma maior profundidade de investimento. Esse assassino que atirou a garrafa da menina, cortou a menina e entrou no campo para assistir o jogo de futebol. Veja a insensibilidade desse assassino, que vão tentar desqualificar para a dólar eventual. Ah, tirou a garrafa, mas não sabia que ia matar. A senhora com figura de lei, com figura de justiça. É possível que façam isso ou está caracterizado como a polícia quer e como parece a justiça quer, colocaram como assassino mesmo, com homicídio doloso? No primeiro momento foi tipificado como tentativa de homicídio, entretanto hoje, com o falecimento da vítima, esse boletim de ocorrência, esse auto de prisão em flagrante, que inclusive já foi decretado prisão preventiva pela audiência de custódia, deve ser aditado para agora o homicídio consumado. Teoricamente, a defesa pode alegar um dólar eventual que quando o rapaz, o autor do crime jogou a garrafa, ele não tinha a intenção de matar. Entretanto, Datena, quem pega uma garrafa, quebra e joga e atira contra pessoas, com certeza ele, no mínimo, tinha esse risco e assumiu esse risco de matar. Essa é uma discussão doutrinária, mas por enquanto vai responder por homicídio, agora consumado e tem mais uma conduta criminosa que é de formato mútuo e além disso, hoje já com prisão preventiva decretada, provavelmente a defesa deve entrar com essa tese alegando que ele não tinha a intenção. Hoje é muito difícil tentar se fragilizar esse tipo de prova, até porque foi assistido, está gravado, tem testemunhas, várias testemunhas já foram ouvidas e esse tipo de tese não tem encontrado eco, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça. Bom, e a associação criminosa também, deles, quem estava em atitude violenta com ele é ao lado dele, fazendo a mesma coisa. Parece que no estado do Palmeiras tem câmera de reconhecimento facial. Quem estava lá, a mesma atitude dele, oferecendo perigo aos outros, deve entrar por associação criminosa, não, doutora? Com certeza, e se eventualmente, nas investigações com maior profundidade, se chegar à conclusão de que aquilo foi financiado, que existia uma organização criminosa, que nós sabemos aqui no estado de São Paulo que existe isso, atrás de tudo isso, também vai poder tipificar e identificar os demais coautores nesse tumulto, nessa eventual responsabilidade sobre tudo o que aconteceu, identificando os demais envolvidos nesse tipo de conduta criminosa. Naquela época, o Paulo tinha me dito que, falou da tela, eu levei até um susto, que eu mesmo não sabia, falou, esses bandidos, eles lucram com venda de camisa, lucram com venda de ingresso clandestino, faz câmbio, entendeu? São bandidos, eles sangram o clube de todo jeito que podem sangrar, tiram o dinheiro do clube de todo jeito que, então, eles não fazem de graça financiamento de torcida, não. E que tem muitos bandidos perigosos no crime organizado que se escondem dentro de torcidas organizadas, que tem lá famílias, tem gente do bem, mas que numa tuba dirigido por gente do mal, vira todo mundo capeta, não tem anjo no inferno, tem anjo caído, mas não tem anjo no inferno, então, ou se resolve isso de uma vez, ou daqui a pouco a gente vai chorar a outra Gabriela e outros tantos que já morreram por aí. Não é isso, doutora? É sim, e, Datena, é importante frisar que uma organização criminosa, aquele que financia, também responde por essa conduta. As pessoas acham que participar de uma organização criminosa é colocar um fuzil nas costas e subir um morro para fazer tráfico de entorpecente. Não é. Aquele que financia, aquele que participa de qualquer forma, responde como integrante da organização criminosa. É importante saber. E nesse nicho existe contrafação, camisetas falsificadas que são vendidas, tudo isso atrás de uma camiseta que foi falsificada e é vendida na porta de um estágio, atrás disso existe uma organização criminosa que trabalha, entre aspas, com falsificação, ou trazendo de outro país ou falsificando aqui mesmo. A sociedade tem que ter essa consciência que uma organização criminosa tem tentáculos para todo lado que você vê. Então, às vezes, o indivíduo que está comprando uma camiseta falsificada do time dele, ele está fomentando atrás de tudo isso uma organização criminosa que, com trabalho escravo, acaba fabricando essas camisas e vendendo dentro de um estádio e enriquecendo também diante disso. Doutora, eu fico até espantado com a sua coragem, a senhora do Gaquia, do Cristino e tantos outros e outras promotoras, juízas, desembargadoras, juízes. Fico espantado da coragem que vocês têm em combater de peito aberto o crime organizado. O Gaquia está lá com cabeça-prêmio a 100 mil dólares e tantos outros. É louvável que a gente tenha gente corajosa, como vocês, do sistema judiciário, para nos proteger desses bandidos da pior espécie e que, dessa vez, funcione mesmo, que tenha força-tarefa, que funcione mesmo, que saneie essas torcidas, que não pode. Agora que os estádios estão virando uma festa mesmo de verdade, depois a gente não pode permitir que bandidos atrapalhem o sossego de gente que só quer ver a magia do futebol, a alegria do futebol e fim de papo. Nem jogador pode mais jogar hoje, porque se o cara perder um gol, a paz deles cortarem a cabeça do cara. Tolivana, muito obrigado. Um abraço grande à senhora. Eu é que agradeço e parabéns pela coragem também sua, Datena, de falar, de colocar o dedo nessa ferida, porque é só assim que a gente um dia vai poder combater esse crime organizado de forma certa. Eu agradeço, mas eu não concordo, porque falar é fácil, como dizia minha avó, mas vocês fazem ao invés de falar. Além de falar, vocês fazem. Tchau, doutora. Abraço grande à senhora. Abraço. É uma das referências aí do nosso sistema judiciário. O Felipe Garrafa, você teve...